Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Hoje tem funk, galera reunida, as gatinhas tão solteiras, tô na área, tô na pista Se eu te pego, rola geral, nesse baile funk, pega, pega, é total Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Vem popozuda, com seu corpão, senta no meu colo, senta no meu colo Me deixa malucão, vem popozuda, senta no meu colo Vem popozuda, senta no meu colo, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Família DJ Produções Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa Hoje tem funk, alô galera, vem cá pro baile, vamos pra festa